olá seja bem-vindo ao nosso canal e hoje nós vamos ensinar a fazer esse suco de cenoura e limão você vai precisar de um limão e também de uma cenoura é muito fácil mais ou menos de quatro dedos você vai cortar a cenoura o limão se você deixar assim com casca e toda essa casca branquinha ele vai amargar então se você não quer sentir esse gosto de amargo né aí você faz o seguinte você usa um espremedor e vai ser mais fácil né seu espremedor fica mais fácil vamos lá bater no liquidificador primeiro a cenoura um copo de 250 ml de água vamos bater tudo aí colocar agora o limão cinco segundos só no liquidificador muito bem agora nós vamos coar se você viu que eu não coloquei açúcar né mas se você desejar pode pôr uma colher de mel como é um copo vai ficar muito bom já vai dando um like aí no canal também possa se inscrever e apertar todas as notificações para você receber os próximos vídeos do canal muito bem vamos colocar aí vai dar um copo certinho 250 ml de suco tome todo dia de manhã é fundamental vai ajudar na saúde do coração controlar a tensão arterial e também ajuda para aqueles que que você quer emagrecer né que vai ajudar bastante que vai eliminar a ansiedade comida né tá aí ó dá um like aí se inscreva e comente aí embaixo se você quer que eu faça outros sucos aqui no canal comente aí que vocês acharam do vídeo também um abraço tchau tchau tchau